E aí, se apresenta. Sou Danilo de Pratânia, vim buscar um motorzão aí na oficina do Léo, né? Estranca, vamos trazer o negué, velho. Viu, o negócio é o seguinte, ó, ele vai dar uma volta. Você vai ali, ó, vem aqui. Deixa eu explicar pra você. Você vai ali na frente, devagarinho, e na hora que você voltar, você dá a mão primeira e segunda e para aqui. Se você não mostrar os dentes, ou não vou estar tremendo, meu irmão, eu devolvo todo o seu dinheiro investido, tá entendendo? Não, mas papo sério, vamos lá, sem rir. Não, agora é sinceridade. Sinceridade. Pode pá? Pode pá. Então vamos lá, então. A motoca eu já falei, né, que eu ia entregar limpa, né? Ó, rapaziada, a moto eu falei que eu ia entregar no brilho, hein? Padrão. Ô, você consegue andar mil km que nem tiozão? Ah, tem que andar, hein? Ó, vou deixar você dar um acelerinho nessa moto agora, mas você vai andar que nem tiozão, tá ligado? Ô, louco, vem esse dia de marchaleta, jovem. E a resposta? Responde rápido? Vai lá dar uma voltinha, vai. Ó, só não arrasta que aqui é moiado, hein, bicho? Duzentas e doze cilindradas no álcool pro dia a dia, pra curtir e passear com a esposa, com a mulher, é isso? Só de passeio. Só duzentas. Se alguém envia uma mix aí com um cara de cento e sessenta... Da onde mesmo? Pra Tânia. Se cuida. Depois que amaciar, aí vem, hein? Essa é a próxima? Olha, ele vai até ali na frente de boa. E ele vai acelerar de lá pra cá. Se ele não sorrir... Que que cê acha? Vou devolver o dinheiro pra ele? Devolução de pix. Olha, tá vendo, hein? Eu falo pro cara, não arrasta. Olha lá, ele gosta, né? Perfeito. Chega, encosta. Só preciso disso. Tira o capacete aí. Tira o capacete aí. Esconde os dentes que eu devolvo o dinheiro. Deu uma darada pra vir com o arde, mano. Ó, agora é o seguinte. Não deu pra tremer ainda, né? Não, lógico que deu, mano. Tô emocionado. Agora vai dar uma volta no quarteirão e volta aqui. Eu quero ver você tremendo, mano. Vai lá. Já vai dar um pião nós dois. Mas vai lá. Vai pra lá, hein? Não vai fazer barulho aqui não, hein? Vagabundo. Essas barulhinhas que eu nem gosto. E aí? Dá pra tremer, meu parceiro? Mostra a mãozinha aí. Gostoso? Gostoso da hora, hein, cara. Fala dar um pião lá na... O que que você me fala? Pera aí, nós já vai. Nós já vai em outro lugar. Piu, o que que você achou da mexidinha? Vale a pena? Claro. Gostosa, né? Isso que a moto... A moto só tem uma pré-regulagem, hein? Você vai ver a hora que eu liberar a potência dela depois que você amaciar. Piu? Tem pouco a topa vinha ainda, tá? Já, já vou te explicar como funciona por trás das câmeras aqui. A gente não explica tudo, mas... Vamos que vamos. Gostou? Da hora. Resposta da moto. Marcha lenta a gente tá aperfeiçoando ainda alguns detalhinhos, mas logo, logo, ó. 100%. Igual a original, né? Igual a original. A moto é original, não é? Ó, TBI original de CB300, ó. Vistão original de CRF, vira brequinha original de 160. Eu tô mentindo. 4 milímetros, né? 4 milímetros. 4 milímetros. É isso, rapaziada. Só pra vocês verem um pouco da reação. E a alegria é isso aqui, fi. É eu ver o dono mostrando os dentes e trevendo. Marcha.